Fala família LS aí, como é que vocês estão? Tudo de boa? Tudo beleza? Eu tô beleza graças a Deus, pra quem não me conhece, meu nome é Luciano E dessa vez a gente tá aqui pra fazer mais um vídeo pra vocês aqui no entardecer da minha cidade Galera, dessa vez um vídeo, é sempre um pouco triste né família, a gente fazer um vídeo de despedida Um último vídeo, né? Galera, as despedidas são muito tristes né galera, não tem jeito A gente sabe que a gente não pode se apegar muito aos bens materiais e realmente não pode galera Bens materiais vêm e vão, pode ser que a qualquer hora você tenha que desfazer dele Ou né, bens materiais galera, são bens materiais Quem tem a sabedoria de entender isso, sabe que uma hora tudo acaba né galera, não tem jeito E eu falo isso galera, porque hoje a gente tá se despedindo do simplesmente o carro mais legal que eu já tive na minha família Do carro também mais caro que a gente já teve Só que a gente sabe que coisas boas vêm e vão família Você sabe que algumas coisas boas tem que ir para outras melhores virem Ou também pra você, às vezes estiver passando algum período mais difícil da vida Pra gente poder investir em outras coisas e depois comprar uma outra... Abrir mão de alguma coisa pra mais pra frente ter uma coisa mais legal ainda né galera Por exemplo, um investimento, alguma coisa do tipo né E hoje eu tô fazendo um vídeo aqui pra vocês que pra mim é um vídeo triste Porém, é por um bom motivo tá galera, por um bom motivo A gente tá dando... é... eu vou explicar pra vocês o que tá acontecendo galera Hoje quem tá comigo aí ó, Kikuti E aí Kikuti, vou deixar ele na oficina aqui ó Vocês viram o caminho né galera, é só chegar aí Valeu Manito, até amanhã é nóis, tamo junto Obrigado pela força lá tá Valeu Galera, e hoje família, a gente tá dando um rolê com essa caminhoneta aqui Que é... pô... é... ó o cruzizão do Kikuti Já escureceu galera, fiquei enrolando pra fazer o vídeo aqui Deu uma escurecida boa Família, é... hoje a gente tá então fazendo o vídeo O último vídeo galera, infelizmente tá O último vídeo da Amarok V6 galera Isso mesmo, o último vídeo Pô, é triste? É muito triste galera Muito triste porque essa caminhoneta aqui Foi uma caminhoneta que realmente é... Cara, foi essencial pra gente ter vários novos inscritos aqui no canal Foi essencial pra que a gente pudesse crescer o nosso canal E essa caminhoneta aqui família ó Vou mostrar pra vocês em detalhes aqui ó Pra quem não conhece Essa é a Amarok V6 do meu pai tá família É uma V6 Highline 2018 225 cavalinhos Ela é 100% original né Não tem nada, não tem nem pedal Não tem nada galera Nada, nada, nada Ela é 100% estoque de motor né Hoje ela tá com... Deixa eu desligar aqui que aparece Olha lá ó 126.000 km Então pra uma caminhoneta diesel Ela é muito novinha tá Muito novinha mesmo Quem entende de diesel Sabe que 126.000 km é muito pouco E realmente galera Vocês me perdoem Tá gravando esse horário É porque simplesmente É... Eu tinha que gravar agora Ou ela vai embora amanhã cedo Eu ia ficar sem gravar Um último vídeo Um vídeo de despedida E um rolê de despedida Hoje a noite eu vou ficar com ela Vai ser simplesmente Um rolê de despedida Da Amarok V6 E pô Sem brincadeira velho Vamos falar bem a verdade Essa caminhoneta Só trouxe alegria pra nós Muita gente fala Muita bobageada Das Amaroks E realmente Tem muitas Amaroks Que deram pepino Das primeiras tá galera Principalmente aquelas 140 cavalos Que são as primeirinhas lá Tem muitas também Que não deram Eu acho que A Amarok sofreu muito Com negligência de manutenção Né Da parte dos proprietários Falta de cuidados Muita gente Era em 2010 galera 2011 Quando veio aquelas caminhonetas Era o começo do diesel Do diesel S10 no Brasil E a galera Teimava em colocar diesel comum Teimava em colocar óleo ruim E essas caminhonetas Família Não aceitam isso Né As vezes o cara Foi usuário de Hilux A vida inteira E a maioria das Hilux Das antigas galera Ela aceita qualquer óleo Ela aceita qualquer diesel E assim vai embora Já a Amarok não galera É o diesel que o fabricante pede É o óleo que o fabricante pede Entendeu Os dois são óleo né galera Mas vocês estão entendendo É o óleo diesel que o fabricante pede É o óleo de motor que o fabricante pede É a troca de correia Quando o fabricante pede E manutenções da risca galera Foi o que a gente fez Com nossas duas Amaroks Já tivemos uma 2015 E também uma 2018 E nunca tivemos dor de cabeça É inevitável a gente falar de Amarok E não falar de De tretas por causa de problemas Né família Porque muita gente mete a boca Nessas caminhonetes E nem sequer tem uma na garagem Ou já teve uma na garagem E a gente que já Eu e meu pai né Como proprietários de duas Amaroks A gente sabe falar muito bem Quais são os B.O.s galera A 2015 Deu aquele probleminha de EGR Pra variar Foi tirado a EGR DPF Resolveu o B.O.s Que ficou ali Nem 3 mil reais Nunca mais tivemos problemas A Amarok V6 Pegamos com 60 mil quilômetros 58 mil quilômetros Já está com 126 mil Ou seja Dobramos a K.M. dela E nunca deu B.O.s galera Essa caminhoneta Nunca Nunca encostou numa mecânica A não ser Pra trocar óleo E fluidos E etc Nunca galera Nunca mesmo Eu sou prova viva disso Acredite quem quiser Acredite quem quiser Ela nunca Deu manutenção Graças A Deus E A A A A A Suada Com o pôr do sol Muito lindo Família Agora vamos às verdades Por que estamos vendendo a Amarok Galera Por que? É triste Né É uma notícia triste Vender a Amarok Infelizmente Mas é por um bom motivo Galera Né O meu pai Mora há muito tempo Num apartamento Galera Ele tem Tem as casinhas dele lá Ele tem umas casinhas De aluguel e tal Mas Ele sempre morou a vida inteira Em apartamento Né E meu pai Sempre falou pra mim Que tinha dois sonhos Na vida Galera Que era um Tirar uma caminhoneta zero Um dia Né Todo mundo tem sonhos na vida Né galera Seja ele qual for O do meu pai Era tirar uma caminhoneta zero Um dia E também Construir uma casa Num condomínio Uma casa legal Porque meu pai Adora um churrasquinho Galera Gosta de tomar uma Né Meu pai é ao contrário de mim Galera Eu não bebo O que eu não bebo Meu pai gosta de tomar uma cervejinha Então É É o gosto dele Ele quer ter uma casa legal Pra poder É Receber os amigos Poder ter uma área gourmet legal Pra fazer um churrasquinho E tudo mais E ele falou pra mim Falou Lu Acho que tá na hora Vou passar a caminhoneta Na obra Vou fazer a obra lá Do jeito que eu quero fazer Fazer a casa do jeito que eu quero fazer E galera É o sonho dele E ele já comprou Então Um outro carro Lá pra ficar usando É um carro bem legal Inclusive Né Em breve Vou mostrar pra vocês Aí no canal Né Que ele comprou um carro Bem legal É E Infelizmente né galera Desfez Da Amarok Que aí Então A Amarok Já tá praticamente 99,9% vendida Né Que a gente Trocou ela Em material de construção Tá família Trocamos a caminhoneta Então Em material de construção Para fazer a casa E E galera Tô triste com isso Não tô família Meu pai tá realizando O sonho dele Tô muito feliz por ele Tá E é igual eu falei pra ele Bem material Cara Caminhoneta A gente compra outra Outro dia Se tiver oportunidade Se não tiver oportunidade Pô Curtimos muito A Amarok Curtimos muito Foram dois anos Muito feliz com essa caminhoneta Aqui Muitas viagens Muitos rolês Fomos pra praia Com ela Nossa Teve finais de semana Que eu fiquei com ela Eu usando E me diverti muito Então pô É Não tem como generalizar E falar que foi É Muito rápido galera Foi rápido Mas foi muito bom O tempo que a Amarok Passou aqui com nossa família E realmente Vé Tô muito feliz por ele Né Tô Tô feliz demais Que ele vai Né Conquistar Realmente agora A casa que ele sempre sonhou Né A caminhoneta A caminhoneta que ele tinha O sonho de tirar zero Ele tirou a Hilux em 2018 Tirou uma Hilux zero Então véi Só alegrias pelo meu pai De verdade mesmo Né E agradecer ele Por dar a oportunidade De a gente poder gravar Nesses poucos momentos Que a gente ficou Com ela algumas vezes Né Só alegria De a gente poder usar ela E poder gravar Poder também Usufruir um pouquinho Né família Quem sabe um dia A gente não tenha a nossa Né A gente tem que acreditar em Deus Galera Meu pai É um cara que trabalhou muito A vida inteira Né E Devagarzinho Foi conquistando as coisas dele Sem passar ninguém pra trás Né Sem precisar Né Enganar ninguém Né galera Então Deus abençoou E hoje Ele tá realizando o segundo sonho Que é o sonho da vida dele Ter uma casa legal Então família É A gente tem nossos sonhos também Né família Então É só agradecer E ter fé em Deus Que tudo uma hora Vai se encaixar Tudo vai chegando Sem ter pressa Igual eu falei galera Sem passar ninguém pra trás Que tudo dá certo Família Esse aqui É o último vídeo Da nossa Marocona V6 Tão querida Ei galera Já teve vídeo louco Com isso aqui Quem já assistiu aí Comenta O vídeo da Marocona V6 Dando trabalho Pro RS5 O cara entrou na brincadeira Lógico que se ele quisesse andar mais Galera Ele andaria Sem dúvidas né Mas Ele entrou na brincadeira aí De dar um acelero na pista Aí com nós E a gente brincou Com o RS5 Com essa caminhada